Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? A Ana Ari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo no canal e a gente Tá naquela saga De Mapa Troll Melhor Mapa Troll, moleque Doido, já explode no like porque Esse aqui é especial também, foi feito pra gente O X6 Elemento X Que é o criador, ele criou E dedicou esse aqui pra gente Galera, Gamers Elf, tem escrito ali em cima Gamers Elf Troll E eu tô aí hoje com a guiminha E o carteiro E aí Chocaram os dois aí no card, galera Já começou com o Troll aqui Esse criador coloca muita coisa invisível, cuidado Tipo nitro e rampa invisível Calma aí Oh, e é o seguinte Já vamos pegar o cheque, já vamos ficar meio próximo Porque aí a gente consegue trabalhar Em equipe E E fechar o pódio A gente faz isso Claro Eu tô atrapalhando todo mundo, cara Bora, guiminha Chega, chega O carteiro tá aqui na frente Não, relaxa Posição nem importa muito o carteiro Ó, achei, ó Viu por onde passei? Não Pela esquerda Pela esquerda? Tá Tem tipo um bequinho Cadê a guiminha? Cadê a guiminha? Cadê a guimosa? Tô longe, tô longe Que isso, Adrian Mas até agora tá tranquilo Bora Eu só tô indo pro Las Beiradas, tá ligado? Aham Agora começou o Troll Não, o começo é sempre tranquilo Beleza Agora a gente vai ter que entrar nessa caixa branca ainda É, tem que ter alguma rampa por aqui É Já vou Dar um rolê aqui Ao redor Girar a câmera Ah, tá, vim subir lá em cima Agora que eu vou te tacar Eu tô o moto seguindo aqui Tem que subir ali Tá Achei, achei, carteira Pode surtar A guiminha tá aqui comigo Volta, volta Ô guiminha, aqui atrás Onde tá todo mundo Tá A galera fica seguindo aqui Não sei, eu acho que é aquela rampa Tá vendo aqui o verdinho Sou o único verde Cadê você, carteiro? Tá na direita? Na rua da direita? Mano, volta, véi Vê alguém se afastando Dá dois toques pra baixo Ah, tá vendo, tá vendo Bagulho de tatuagem Aí, você tá vendo Você tá vendo Tá vendo uma rampona ali, ó Aham Tu acha que é aquilo? Eu acho que é, mano Nossa, tá muito longe Calma que meu pai tá me ligando Oi Tá igual o Razuki Igual o Razuki Beleza, rapaziada Ó, a gente deu a volta aqui Então, Guima Tem que ter Tinha que ter nitro, né? Ah, então não é por aqui, não A gente deu essa volta à toa, galera Tem que olhar daqui Tem que olhar daqui É verdade, é verdade Dá pra dar uma olhada Vamos parar aqui Mano, por esse lado Eu não tô vendo nada Tá muito longe, né? Vou resetar Reseta que é melhor Eu tô olhando aqui na praia Se tem alguma coisa Tô na praia também Tem um negócio aqui na praia Deixa eu ver É aí mesmo, Guima É? Só pegar o nitro Vai ter nitro, quer ver? Ah, é É aí Eu acho que aqui mais show, carteiro Chega aqui na praia Perto do pier É aqui mesmo Só que eu não cheguei Tem que pegar mais espaço É aí? É Caraca, precisa de muita velocidade Mas não alcança, mano Nossa Não, eu tinha quase chegado A primeira vez que eu fui Agora o meu carro bateu embaixo E não consegui chegar Consegui, consegui Conseguiu? Consegui Caraca, boa Caraca, moleque Meu carro tá todo tua Guimosa manjou Agora tem que achar aqui em cima Boa Pega a velocidade até lá atrás, Guima Alcançou mesmo Calma aí Cheguei Tem que ter um buraco agora É aí, carteira Oh, os caras acharam aqui já Aqui, ó Por aqui não? Ah, é aqui Cadê você, carteiro? Ah não, o carteiro tá aqui embaixo Tá todo mundo em cima do carteiro É aqui, é aqui É aqui mesmo Desce no buraquinho Você viu descendo, Guima? Sim, mas eu me ferrei aqui Cuidado com o cara capotado Tem que tomar cuidado Eu também tô capotada já Pô, agora ferrou Esperar alguém vir pra me bater também, hein? É, espera Peguei o checkpoint Boa É pra segurar o pessoal? Por isso que eu falo que é da hora Segurou o pessoal Que é da hora jogar Assim em grupo Que a gente se ajuda Vou ter que restaurar Ah, o cara me ferrou mais ainda E o outro não sai lá de baixo Tem um capotado, né? Ele não sai dali Ah, vou restaurar Bora, carteira Teve um cara que passou E tá indo embora Você tá vendo, carteira Tipo Vambora, então Ele viu o caminho Com a gente E é assim Beleza, moleque Caralho A minha Ah, mas o mais legal É jogar junto Ah, mas Vai demorar muito Aqui Não Dá uma ré Eu entrei debaixo da ponte Tá bom Galera, vamos embora Aqui A Guima falou pra gente continuar O carteiro tá aqui na frente Mano A gente tinha Ó a ramba que eu falei Que eu tinha visto antes A gente Tinha que Tipo Encontrar o caminho E disfarçar Sabe Sair lá de perto Fingir que não sabia de nada E depois a gente Colocava o visível do radar E voltava lá Uma sacanagem Não, mas é verdade Isso aí Tipo Numa outra corrida aí A galera até me deu NC Mano No final Aí o cara já tá perdido Você vai alcançar a gente Guima Tá vendo o cara perdido Carteiro Eu acho que eu achei Onde você tá Dá o soque pra baixo No mapa Guima Vira direita Direita aí Onde você tá Mas a merda é chegar ali Mano Agora vai reta Nossa avenida Guima Cadê Carteiro Pô é mesmo Tem um bagulho ali Mano Aqui ó Já achou a gente Guima Tô indo até vocês Beleza Tá no beco Caraca Não é que não Não é que não Não é que não Não, mas tá vendo É essa parada aqui pra rampar Mas como vai rampar aí Achou? Tem uma escada aqui Carteiro Nossa, mas como vai subir isso aqui? Não tem como Não, mas eu tava aí Quer que eu dê um porradão? Não Não Acho que não é aí não Quer dizer É aqui sim Mas como que vai cair aí? Talvez tem outro Ah, já sei Usa rampa de skate Ali, ali, ali Atrás Achei, achei, achei Outra rampa Bora, bora, bora Antes que a galera chegue Ah, tá ali Você joga aí A gente veio se arregaçando Ah, vou por baixo Ah, o Adrien já viu Passa, passa reto O Adrien tá olhando a gente Ah, é aqui mesmo Ah, moleque Pô, chegou todo torto Toma cuidado aí Tem que ser bem ratinho Mas e aí? A gente vai pra onde agora? Puta merda Agora rampa aí Cai lá no prédio Pega velocidade Eu vou restaurar Vai devagarzinho Que tu consegue cair Tranquilo ali É verdade O nitro empurra bastante Tá pego O nitro é muito forte, velho Vai passar Deu Deu, deu bom Deu bom Bora, carteira A Gima tá aqui esperando Ih Caraca, isso aqui é o troll Das ranquinhas invisíveis Conseguiu? Tá, como você já sabe Aí eu e a Gima A gente vai aqui pro da frente Dá uma olhada Esse aí eu acho que Já faço ideia A Gima Tá meio complicado também Deixa eu ver Você viu que tem uma rampa invisível Aqui, né? Ah, mano Mas não dá Já tem que ter Com a rampinha, né? Aham Mas sabe o que eu pensei? Vem naquele nitro lá de trás E joga pra direita Pra cair na pista Deixa eu ver A pista tá ali na direita Deixa eu ver Tá ali Já não Ia ser muito óbvio Pô, às vezes tem alguma rampa pra cá Deve ser isso Nessa rua aqui Ah, pera Deixa eu ver Ah, achei Vem cá Aham Tem outro ponto com você, né? Passei, passei, passei Opa, achei uma rampa aqui Achei Tem um aqui também Ixi E agora? Quer tentar Pera Deixa eu ver a sua A sua vai pra onde? Ela vai pra cima do telhado ali O meu vai pra O meu parece que vai pro negócio preto É, o meu também Vem cá Mano, eu fui te vou passar Olha, é aqui, ó Passou, carteira? Chega aí, Gima É aqui Mas não tá indo Vem cá, vem cá Deixa eu ver o que eu sou Onde vocês estão? Pega o cheque Vem pra cá, carteira Aqui pra trás Perto da casa do Michael Se a gente tá parada É pior Fica andando Fica andando, hein Tá aí, Gima Ah, já achei Nossa, é aqui mesmo Por causa do Michael, carteira Pô, tá geralmente seguindo já A gente tá bem aqui em cima Vai indo, hein Vai, vou tentar É, vai indo Chega a velocidade Pelo menos 3 checkpoints Nossa Deu certinho Deu certinho Caraca, moleque Mano, tem nitro ainda Tem Agora é só adentrar aqui Vocês dois alcançaram? Eu alcancei Eu alcancei, mas passei Nossa, carteira Deu certinho É isso mesmo Você entra num buraco aí no telhado E se joga Puta, calma aí Agora esse buraco tá onde? Caraca, moleque Ah, não, é grande? Será? Qual? Não Você viu onde a gente tava na carteira? Não Não deixo Tô ligado que tem um nitro aqui É Acho que é aí mesmo Onde o carteiro tá Nessa rua Se não me engano Tinha uma rampa aqui Olha os caras rampando Ah, o carteiro já acertou Ah, eu passei De novo? De novo Ué? Como, véi? Deixa eu ver o próximo check Vamos de próximo check Teve então Uh Nossa, são seis checkpoints Aperta pra baixo Aparece até pequeno o número Meu Deus Nossa Mano, o cara se dedicou Por essa eu não esperava Caraca Caraca, Zé Você dá um negócio desse pra fazer Mano, a gente tá na metade agora Não, mas se bem que você Pega bastante checkpoints, né? É Pega bastante checkpoints solto, né? Aí, eu cheguei nos caras Aqui na frente já Tô esperando vocês aqui Já no próximo rolê Não, teve dois caras Que passaram Onde tá o checkpoint? Anda pelo telhado aí Você vai ter um buraco Pra se jogar Uma parte Mano, é buraco no chão, não Tipo É, um caminho Livre Um lugarzinho Que dá pra se jogar Isso Os caras tão lá em cima do morro Tá vendo, Guima? Caraca, é verdade Teve mais gente que passou, carteira? Aham Os dois moleques passaram na minha frente Aqui, irmão Hum Caraca Achei o outro já O carro passou de lado aqui? Aham Quer que eu te puja? Já até imaginei Não, calma aí Deixa eu ver como encaixa Eu consegui passar sozinho Deixa eu encorrar, vai É, ajudou Aqui me empurrou Caraca Caraca, moleque Ai Consigo te ajudar agora, Guima Quer ajuda aí? Não Já passei Passou? Passei Nossa E a gente tentando Impossível, gente Verdade Caraca Agora a gente tá nessa rampa aqui É só desviar disso aqui, ó Meu Deus do céu Nossa, mano E a gente Nossa Dando uma de Einstein Pois é Meu Que merda Achou mesmo o caminho do próximo, carteiro? Aham Tem certeza que é isso aí? Sim 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 Que estio, né? Oh Oh Eu não sei não, hein Eu tô dando uma olhada ao redor aqui Ah, eu tô te seguindo É ali mesmo, mano Certeza Ah, eu vou confiar no carteiro que ele achou Não, é onde a gente tava lá É o negócio vermelho Naquela rampa vermelha Não, a gente tava aí tentando ir pro telhado É lá mesmo Tá pego O maluco com o carro turnado ali, velho É o tirado Ele vai chegar fácil Ah Ah Calma, deixa eu ver Ah, só tem que cair no telhado, né, mano Ah Telhado Vou subir o morro Pra ver É melhor Tanto que tá, tipo, esse off-road Foi bem direitinho, entendeu? Sério Pode ser Vamos ver Mas como que ramparia? Oh, o cara de amarelo chegou Acho que é o Adrian Como? Eu não consegui ver ele rampando Ah, que se dane Ai, caraca Eu fui junto com você Mano É isso mesmo Dá pra cair lá Você era zozinho É Eu que fui junto com você Vou chegar de ré aqui pra arrumar o meu truck Pro Nitro não me pegar, né Ó, chega aqui, ó Tem o Nitro, ó Se liga Aí, ó Easy Nossa Só cantar pneu Ó lá Nossa GG, mano Vou esperar vocês Não tem erro aí, ó Vai de ré Pro Nitro não funcionar Vocês arrumam o carro Nessa direção Aí acelera Mas você entendeu agora, né Aham Pode ir Vou avançar O meu corteiro Tá lá na frente Tá, pega Isso Na rua da Gima Turbão Já pegou esse aí, carteira Esse aqui de dentro Gima mora na Vila da Ural Já pegou o estacionamento aqui do cassino Não Tô tentando procurar Ó, acho que é por aqui, não é? Será que ele não rampa, não? Vamos ver se rampa Eu acho que é por aqui da pista Quase, carteira Aqui, ó O que é, carteira? Tem que rampar aí Eu vou rampar aqui, mano Eu consegui Conseguiu? É o murinho lá da... É o murinho Lá do... Da pagina Ah Aê Foi Peguei velocidade pra caramba Você alcançou? Não Eu pensei que era por baixo Pega a velocidade, pô Aquela velocidade absurda Uh Nossa Galera, eu vou continuar aqui Tá... Tá um sofrimento gravar esse vídeo Meu pai já ligou no meio do vídeo Minha mãe já ligou no meio do vídeo E... Mano Meu Deus Toda hora alguém me interrompendo, véi Ih, eu tenho que... Eu ia parar pra buscar uma pizza lá Só que agora eu vou continuar Porque... Eles falaram que vai demorar, sei lá 20 minutos Então que se dane Fica fácil da galera terminar Porque a gente toda hora tem que parar Por causa de alguma coisa E aí, carteiro Eu cheguei aqui no... No negócio aqui Tem que descer lá no... Subir, subir na rampa Onde que entra nesse bagulho? Beleza Ah, mano Deu nem graça, pô Os moleques que foram Não sei o negócio Calma aí Não, aqui a gente tava parado também É o rei, pô Aê Subir Aí entra no telhado aqui Ou só me jogar Pela frente Tô no telhado do bagulho Ah, vou entrar no split não Ah, deu bom Tem uma rampa aqui Caraca, moleque Olha Mano Ficou da hora isso aqui O esconderijosão Como que sai agora? Ah, tem rampa branca aqui Beleza Safe Tem algum troll aí na frente? Vem, carteiro Aham Tô tentando achar Tô tentando achar Bora Bora Ih, pela rua Pera, tem como subir aqui Aê Dá pra sair ali Dá Beleza Era por aqui mesmo Pensei que era na rua Mas era na linha de trem aqui Tá, pega Nenhum tanque de guerra Quebra esse poste Tô chegando Tô chegando, hein Tô chegando Uma hora de corrida Calma aí Eu cheguei aqui na outra rua Tô atrás de você Mas eu tenho que Encontrar uma entrada Cadê Ih, rapaz Tá tudo fechado Onde que é o caminho aqui? Você já achou? Não achei Tô procurando Achei Achou? Ah Pô, fácil pra caramba Aqui pro final Tá mais de boa, né? Pô Achei ele com preguiça Caraca, moleque Rapaziada Tamo quase acabando Nossa, que isso? O carro todo escapotando Ô, os caras nem terminam Tá vendo, carteira? Se a gente vacilar Eles vão dar no C, né, gente? Cê tá doido, galera Melhor a gente ir embora, hein Por que o cara tá errando aqui? Será que tem nitro? Putz, o maluquinho caiu Ah, mas tem nove pessoas Tá, não tem nitro, não Ah, é só isso aqui, mano Isso aqui tá mais pra um skill, essa parte Aí vai chegar no C, né, aqui Tá louco Pensou, é uma rampa? É, a galera tá começando a sair, mano É, mas é a gente que dá NC É o quarto Eita, pega Nossa Bora Que cagada que eu dei ali Aê, chegamos no final Chegamos Chegamos, pô Pô, caí no telhado Fiquei preso aqui, mano Caraca, se ferrar Ainda tem uma rampa invisível Invisível não Esse aqui tá no canto Ranquei as lixeiras aqui Ó o Thiago ali com seu azul BB 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 E agora? Agora é só finalizar Mano, ainda bem que ele colocou um troll no final Que aí fica É mais da hora Que é o último desafio Achei, achei Falou, carteiro Te dá NC Dois minutos achei Dois minutos achei Aqui Tem um buraquinho Coé É aí mesmo? É Stonks É, essa da putinha Ah, nossa Ó Safe É, achamos Caraca Na moral Um salvezão aí Adrian Necrofago Carteira Guima Raiz X Cemitério XX E o Diogo 007 Porque a gente vai dar início agora Vamos finalizar isso aqui Carteiro Pô, a gente devia ter deixado Dar uma hora de corrida Ficou 59 minutos Você viu? Ali ó 59 minutos Galera, vou finalizar por aqui Tô cansado Tenho que correr numa pizzaria ali Porque Meu Deus Só quem tava aqui na cal Viu a treta Valeu galera Tamo junto Fui